Olá, boa noite! Esse é o Consumidor em Pauta. Nossa programação é de verão. Nós estamos, então, tratando as coisas de uma maneira diferente. Todos os participantes do programa vêm aqui e falam sobre os assuntos que eles normalmente falam, respondendo as perguntas de vocês, mas eles falam especificamente sobre determinados assuntos e deixam claríssimo tudo o que vocês querem saber. Tá bom? Então, a coisa funciona da seguinte maneira. Nós tratamos aqui sempre dos nossos direitos. Direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito comercial e direito imobiliário e também direito previdenciário. São esses os assuntos que nós tratamos aqui. Vocês podem perguntar, vocês podem fazer de qualquer dia desses um dia especial para que vocês acompanhem especificamente o programa Consumidor em Pauta. Se você tem uma página no Facebook, então você pode assistir diretamente o programa ao vivo só entrando na página nesse endereço que sai na tela. Aí você pode pegar o seu telefone, pode pegar o seu notebook, pode pegar qualquer um aparelho desses digitais e vai para... está no médico, esperando o médico, está na fila do ônibus, fica assistindo Consumidor em Pauta. A mesma coisa em relação ao YouTube. Você pode entrar também no YouTube através desse endereço que nós colocamos aí na tela. Se você ficar com alguma dúvida a respeito do que foi dito aqui no programa, então vocês podem assisti-lo novamente, não nessa sexta, porque é nesse sábado, porque hoje é sexta. Então você vai assistir na segunda-feira o programa Consumidor em Pauta em Reprise. O programa de hoje será representado na segunda-feira às sete e meia da manhã. Tá bom, então, dadas todas essas explicações, eu vou dizer que hoje eu vou tratar de direito previdenciário. E comigo está o doutor Dirceu Roque Vendramini. Boa noite, doutor Dirceu, tudo bem? Boa noite, Machado, boa noite a todos os nossos amigos telespectadores. Nós estamos em pleno verão, as coisas estão quentes, né? O ano passado foi quente, esse ano a gente espera que seja melhor. E o doutor Dirceu, em relação às coisas da Previdência, doutor Dirceu, como é que o ano passado lhe tratou e como é que o senhor está, que esperança o senhor tem para esse ano de 2021? Bem, Machado, a grande esperança minha e acho que de todos os brasileiros é que venha logo essa vacina, né? Para a gente sair dessa pandemia, sair dessa preocupação que assola o Brasil de norte a sul. Todos nós, as nossas famílias, nossos amigos, todos, todos estamos preocupados e esperamos que se resolva logo com a vacina e a gente possa voltar a viver um pouquinho melhor, mas um pouquinho mais parecido com o que vivíamos antes, antes do ano de 2020. Como vivíamos, por exemplo, no ano de 2019 e nos anteriores, sem a pandemia. A grande esperança nossa, eu acho que é essa, né? Doutor Dirceu, o senhor vai tratar hoje de, claro, o senhor vai falar sobre aposentadoria, e o senhor vai falar sobre aposentadoria por idade e regras de transição da Emenda Constitucional 103. É isso? Então, por favor, doutor Santilli, ocupe o tempo que o senhor quiser para falar sobre aposentadoria por idade e regras de transição da EEC 103. Ok, meu amigo. Bem, todos nós sabemos que a Emenda Constitucional 103 acabou com as aposentadorias por tempo de contribuição e trouxe muitas modificações, muitas... Ela, na verdade, reformou praticamente todo o sistema previdenciário. Na aposentadoria, nas aposentadorias, por exemplo, como não há mais aposentadoria por tempo de contribuição, só tem aposentadoria por idade. 62 anos para a mulher, 65 anos para o homem. Entretanto, a Emenda Constitucional 103, que trouxe essas modificações, ela trouxe também várias regras de transição que ainda ficarão vigentes por vários anos, porque vai atingir todos aqueles que já estavam inscritos na Previdência, no regime geral, da Previdência Social, ou seja, no regime do INSS, quem estava inscrito antes de 13 de 11 de 2019. Então, são regras de transição que amenizam a situação para a grande maioria das pessoas que hoje ainda esperam se aposentar. somente as pessoas que ingressaram no sistema previdenciário após 13 de 11 de 2019, que aí sim, a regra é seca. É 62 anos para a mulher e 65 para o homem. Mas essas regras de transição, nós vamos ver uma por uma, para ver em qual cada um de nós pode se enquadrar. A primeira dessas regras é a regra de transição por pontos progressivos. O que diz essa regra? Ela está no artigo 15 da Emenda Constitucional 103 e diz o seguinte, que a pessoa que tem 30 anos de mulher, de tempo de contribuição, ou 35 anos, ser homem, né, e 88 anos, 88 pontos, ser mulher, ou 98 pontos, ser homem, ou seja, a soma dos 30, no caso da mulher, 30 anos de contribuição ou mais, mais a idade tem que dar, neste ano de 2020, 87, e para o homem tem que dar 97, 25 no mínimo, tempo de contribuição, mais a idade tem que dar 97 pontos. No ano que vem, já aumenta um ponto para cada um. No caso da mulher, tem que ser 88 pontos, e no caso do homem, 98 pontos. Essa regra, ela vai aumentando um ponto para cada ano que passa, de formas que vai chegar um dia, daqui a alguns anos, no caso, por exemplo, do homem, daqui a sete anos, ele vai precisar ter 105 pontos. Ele vai ter os 35, no mínimo, de tempo de contribuição, e mais a idade, tomando um com o outro, tem que dar 105 pontos. E para a mulher, a regra definitiva chegará a 100 pontos. Para a mulher, vai demorar um pouco mais para ela se implantar definitivamente, porque para a mulher, ela aumentou para 62, e o homem não aumentou nada, a idade continua a 65, então, o homem vai chegar antes. Daqui a sete anos, o homem está definitivamente implantado essa regra. Para a mulher, vai levar 12 anos. Bem, mas ela vai ser muito útil para muita gente se aposentar, inclusive daqui a alguns anos. No momento, até, já, muita gente pode se aproveitar dela. Mas, ela vai ser mais útil daqui a 4, 5 anos. Bom, essa é a primeira regra. A segunda regra de transição, é uma transição por idade. Ela está no artigo 16 da Emenda Constitucional 103. Ela diz o seguinte. A condição sine qua non é que a mulher tenha 30 anos de tempo de contribuição, ou o homem 35 anos de tempo de contribuição, e idade, no caso da mulher, 56, e no caso do homem, 61 anos. Cada ano, isso aí era lá em 2018. Em 2019, já é 57 anos para a mulher e 62 para o homem. Em 2020, 58 para a mulher, 63 por ano, para o homem. Em 2021, 21, 59 para a mulher e 64 por ano. Vai aumentando um ano, a cada ano que passa. Até chegar em 2023, que ela estaciona para o caso do homem. Mas, no caso da mulher, não. Ela permanece mais dois anos, mais dois anos até ela chegar aos 62 anos. Claro, nessa regra também tem que ter os 30 anos, no mínimo, de tempo de contribuição para a mulher e 35 anos para o homem. E o valor da aposentadoria vai ser calculado com base em todo o período contributivo. A terceira regra... A terceira regra, que está no artigo... No artigo C7, da emenda constitucional, 103, ela é uma regra para aquelas pessoas... Ou seja, 13, 11 de 2019, estavam muito próximos de obter a sua aposentadoria por tempo de contribuição. Ela vai atingir apenas as mulheres que, na data da emenda constitucional, 13 de 11 de 2019, tinham 28 anos de tempo de contribuição. E para os homens, que naquela data tinham 33 anos de tempo de contribuição. Essa regra, ela prevê apenas que a pessoa compra mais de 100% do tempo para completar os 35 anos no caso do homem ou 30 anos no caso da mulher. Um exemplo que eu dou. Posso pôr uma... Tinha exatamente 28 anos em um dia, para não confundir. 28 anos em um dia em 13 de 11 de 2019. Faltava, portanto, dois anos para ela completar o direito para o aposentadoria. Doutor Disseu... Oi? Doutor Disseu, não, é que nós temos um intervalo para fazer agora. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas é uma coisa bem rápida. A gente só vai tomar um gole d'água e volta para continuar ouvindo o senhor sobre a aposentadoria. Esse é o Consumidor em Pauta de Verão. Nós estamos tratando hoje de direito previdenciário. Eu tenho comigo aqui o doutor Dirceu Ventramini, que está tratando de vários assuntos relativos às aposentadorias. Eu queria retomar nesse programa, doutor Disseu, lhe fazendo uma pergunta. Quem trabalhava como mecânico que se aposentou em 2019 pagava um valor sobre os descontos dele. Ele queria pagar um valor, então ele pagava sobre um percentual sobre aquilo que ele queria. Ele ganhava quatro salários mínimos, essa pessoa. E hoje ele está ganhando um salário mínimo. Ele quer saber se ele pode revisar essa aposentadoria ou não. Sei que o senhor não estava falando disso, mas essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor. Bem, meu amigo, o direito a revisar a aposentadoria, ele tem um prazo para ser exercido, que é de dez anos a contar do recebimento do primeiro benefício. Então, estando dentro desse prazo, a pessoa tem direito a pleitear uma revisão, desde que, claro, também tenha um motivo para isso. a questão do número de salários mínimos, esse aí não, porque não é porque a pessoa ganhava quatro salários mínimos, que ele vai ganhar, quando estava na ativa, quatro salários mínimos, que ele vai ganhar quando se aposentar quatro salários mínimos, porque tem umas regras para cálculo do valor da renda mensal inicial, que era, não é mais, mas era, em cima de 80% da média dos maiores salários de contribuição, de 80% da média dos maiores salários de contribuição. Bem, agora, se tem um outro motivo, por exemplo, o mecânico provavelmente trabalhava com graxas, com hidrocarbonetos e se trabalhava com algum produto que podia potencialmente prejudicar a sua saúde, pode ser que ele tenha direito a revisar sua aposentadoria, não por causa do número de salário, mas por causa, talvez, que ele tivesse exercido uma atividade especial e essa atividade especial não tenha sido considerada no cálculo da renda mensal inicial. Então, teria que verificar se aconteceu isso ou não através do PPP, ver se ele trabalhava realmente em contato com agentes agressivos à saúde. Doutor, eu vou lhe pedir o que o senhor fale sobre as revisões ainda viáveis, mas eu vou lhe fazer uma pergunta aqui que eu catei entre as perguntas que estavam ali, hoje de manhã eu fiquei aqui em casa pesquisando e catei uma pergunta ali de uma pessoa que diz o seguinte, que se aposentou no final de 2018 quando completou 60 anos. Tinha 25 anos de contribuição na época, trabalhava numa indústria até o ano de 1995, ganhava mais ou menos quatro salários mínimos, depois fiquei um tempo sem contribuir e voltei a trabalhar de carteira assinada em 2005, mas com salários de mais ou menos um salário mínimo e meio. Minha aposentadoria de pouco mais de um salário mínimo. A pergunta é se essa pessoa pode pedir revisão do benefício que recebe. Olha, pode sim, pode sim. Por quê? Tem inclusive uma tese para esse caso específico que é a tese da revisão da vida toda. Porque pelo que eu entendi da posição, antes de 1994, os seus salários de contribuição eram maiores do que os posteriores. Então, a regra geral do cálculo do valor das aposentadorias, não de agora, mas de antes, a reforma, como a tua aposentadoria é anterior à reforma, temos que aplicar as regras anteriores também. era de que tinha uma regra geral, a regra geral dizia que tinha que pegar todo o tempo de contribuição e depois veio em 99, me parece, que só se pegava as contribuições posteriores a julho de 94. Bem, tem essa teoria, tem essa tese que os advogados estão defendendo, que inclusive já foi albergada pelo Superior Tribunal de Justiça, que permite nesses casos aplicar a regra geral, ou seja, pegar todos os salários de contribuição desde o início até o fim e aí provavelmente no seu caso vai dar um valor maior. Então, essa é uma tese já vencedora no STJ, porém, é uma tese que o INSS conseguiu, é uma matéria que o INSS conseguiu levar para o Supremo Tribunal Federal e, portanto, se encontra hoje sobrestado, ou seja, todos os processos atinentes a essa matéria estão parados esperando a decisão do Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo Tribunal Federal acompanhar o Superior Tribunal de Justiça, aí, sim, o senhor teria chance, eu acho que o senhor deve propor a ação, sem dúvida, mesmo porque o senhor não tem nada a perder e propor logo. E depois, quando o STF albergar também, acompanhar o STJ nessa decisão, aí o senhor vai ter um ganho de causa e a sua aposentadoria vai ser revisada. O senhor falou em revisão da vida toda, aposentadoria da vida toda. isso é uma coisa que interessa muita gente. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, então, doutor Ticel. Mas a revisão da vida toda, ela não quer dizer que todo mundo pode, ou todo mundo, ou todos os aposentados podem usufruir dessa, se enquadrar nessa regra. Por quê? Só vai ser vantajoso para aquelas pessoas que ganhavam mais e contribuíam mais antes de 1994, antes de 7 de 94. Por quê? Porque todas as aposentadorias deferidas pelo INSS, tanto na Justiça como na Seara Administrativa, posteriores a 07,94, elas levaram em conta apenas as contribuições de 07,94 para cá, ou seja, depois que o real foi implantado, antes eram outras moedas, desprezaram-se essas outras moedas. Mas a revisão da vida toda só vai ser vantajosa para aquelas pessoas que ganhavam mais antes de 1994 e ganhavam menos depois de 1994, o que, convenhamos, é um pouco raro. Normalmente, as pessoas ganham mais depois de certo tempo de trabalho. Mas acontece também de muita gente que tinha um bom emprego antes e depois, por exemplo, perdeu o emprego, foi para a iniciativa privada, fez uma pequena empresa ou começou a contribuir como um contribuinte individual. Então, depende do caso. Quer dizer que quem ganhava mais e passou a ganhar menos pode pedir a revisão, é isso? Pelo que eu entendi? Pode, pode, fazendo o cálculo, se vai dar, se pegando todas o solágio de contribuição, inclusive os anteriores a 07,94, deram uma renda mensal inicial maior, ele poderá pedir essa revisão que, como eu disse há pouco, ainda depende da decisão do STF, Supremo Tribunal Federal. Doutor, eu sei que eu lhe interrompi um pouco aí no começo do programa, porque o senhor está tratando de um assunto que certamente é relevante, mas eu lhe perguntaria, já que nós não temos muito, muito tempo ainda de programa, eu gostaria de saber a sua opinião sobre a reforma da Previdência que aconteceu em 2009, 2019, se não me engano. É, a reforma da Previdência através da Emenda Constitucional 103, que foi publicada em 13 de 11 de 2019, trouxe muitas, mas muitas mesmo modificações, muitas formas de prejudicar o segurado. Porém, ela era necessária, na verdade, porque, pelo que se via, a Previdência estava começando a ficar inviável. Só que, alguns foram muito agravados. Por exemplo, as aposentadorias especiais foram muito, muito agravadas. Os benefícios por incapacidade, por incapacidade temporária, que antes chamava auxílio-doença, ou por incapacidade permanente, que antes chamava aposentadoria, por invalidez, também foram muito agravadas, foram pioradas em relação ao cálculo. O cálculo, normalmente, agora, deixa valores muito menores do que antes. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem um período pequeno de tempo de contribuição e vem a sofrer uma invalidez, ela vai ganhar, não vai ganhar o que ganhava, não vai ganhar o valor que ganhava antes da reforma, vai ganhar o valor de aposentadoria por invalidez, que chama agora benefício por incapacidade permanente, bem menor do que antes. e também, por exemplo, as pensões, as pensões também foram muito agravadas, não só pela emenda constitucional 103, como também pela lei anterior, que foi mais ou menos de fevereiro, março de 2019, que também prejudicou bastante as pensões. aposentadorias. Então, realmente, agora, as pensões e as aposentadorias em geral, aposentadorias especial, aposentadorias especial também agora implantaram, agora é obrigado ter também idade mínima. Então, uma coisa um pouquinho incompatível com o Instituto da Aposentadoria Especial. Doutor Dirceu, Roque Vendramini, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor nesse começo de ano que nós esperamos seja melhor que o ano que passou. Agradeço muito pela presença e as portas são sempre abertas aqui, doutor Dirceu. Continue, tenha um bom verão. certamente, um bom verão para todos nós e que a pandemia seja resolvida através da vacina. Tomara que chegue logo, né? Tá certo. Lembrando a todos vocês que nesta segunda-feira eu estarei de volta aqui para tratar de direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado, um bom final de semana, aproveitem bastante, quem for à praia principalmente, e até lá! Tchau!